Está previsto na Lei Federal nº 8.213 de 1991 que filhos de servidores públicos com até 21 anos têm direito de receber pensão por morte. Se for portador de deficiência, o pagamento é vitalício. Mas se o beneficiário casar ou for emancipado, o direito pode ser suspenso antes dos 21 anos. Porém, uma lei complementar do Estado do Maranhão, publicada em 2004, prevê que o benefício deve acabar quando o dependente completar 18 anos e não 21. Por causa dessa lei, uma jovem entrou com mandado de segurança no Superior Tribunal de Justiça alegando que recebia regularmente o benefício de pensão por morte até que em dezembro de 2014 foi excluída da folha de pagamento do Estado do Maranhão porque tinha completado a maioridade. Ao analisar o pedido, o ministro do STJ, Gurgel de Faria, suspendeu monocraticamente a lei. Por isso, o Estado do Maranhão recorreu à primeira turma do Tribunal e argumentou que, em matéria previdenciária, a Constituição Federal prevê a competência legislativa concorrente da União, dos Estados e dos Municípios. O ministro manteve o entendimento da suspensão da lei. O magistrado destacou que a legislação federal deve prevalecer sobre as disposições de lei local.